Música Boa noite, o objetivo hoje é mesmo chegar às fronteiras. As fronteiras do conhecimento, da exploração do espaço, da ambição do homem em perceber-se num universo imenso. E o homem, que conseguiu identificar a sequência completa do genoma humano, não deixou também de descobrir novos planetas fora do nosso sistema solar. Conhecem-se hoje mais de 4 mil, incluindo os exoplanetas que valeram o Nobel da Física este ano. No entanto, só 5% da energia do universo é matéria visível, por exemplo, estrelas ou planetas. De tudo o resto, sabe-se ainda bastante pouco. Mesmo assim, hoje, aqui em estúdio, há quem saiba bastante sobre tudo isto. E temos então, eu posso dizer, a palavra hoje vem de acalhar, algumas estrelas do universo científico português. Boa noite e bem-vindos. Os físicos Carlos Fiolhais e João Maguejo, astrobiólogas Ita Martins e também especialista em nanotecnologia, Elveira Fortunato. Boa noite e bem-vindos. Vamos querer ouvi-los com atenção. Boa noite ao público presente aqui no Teatro Otália. E a todos que seguem esta emissão da RTP3 no mundo inteiro, também através da RTP África, da RTP Internacional. São temas que desafiam Portugal e o mundo, que trazemos uma vez por mês a esta antena. E hoje com um desafio para os convidados nucleares deste Fronteiras 21, que foi o de identificarem uma imagem que nos ajude desde já a perceber, mais do que quem eles são, porque estão identificados e vão ser mais ainda, aquilo que os ocupa ou preocupa, no fundo aquilo que os faz definir a atividade científica como algo relevante para as vidas de todos nós. Ita Martins, o primeiro desafio é para si. Vale a pena dizer, astrobióloga, como disse, é especialista no estudo da origem e evolução da vida no Universo, professora do Técnico, investigadora também no Técnico e co-diretora do MIT Portugal. Que imagem é a que escolheu? Boa noite e bem-vinda. E porquê? Bem, eu escolhi duas imagens, escolhi locais no nosso sistema solar onde poderá existir vida e, portanto, poderá algumas formas de vida muito simples terem surgido nesses locais. Neste momento estamos a ver algumas luas geladas, neste caso é uma lua chamada Europa, e é uma lua gelada na superfície, mas sabemos agora que existe um oceano por baixo dessa camada de gelo e muito possivelmente nesse oceano existirá vida e é por isso que as agências espaciais internacionais... É uma lua de Júpiter? É uma lua de Júpiter e potencialmente poderá ter vida e as agências espaciais neste momento estão a apostar as suas fichas e nas futuras missões espaciais para irem a esses locais. Aí temos já uma boa pista para desenvolver daqui a pouco e sobre que forma de vida é que estamos a falar, que também é relevante. João Magueja é um dos mais destacados cientistas portugueses, radicado em Londres há 30 anos, professor de Física no Imperial College e autor de uma obra que ficou famosa, mais rápida do que a Velocidade da Luz, em 2003, onde questionou alguns dos princípios da Einstein e da teoria da relatividade. Já ouvi dizer também que questionar Einstein é algo que tem que lhe acontecer ciclicamente. João, bem-vindo. Antes de irmos a isso, que imagem trouxe? São duas e ilustram muito do que o avanço tecnológico pode significar hoje. Portanto, isto é um antes e depois, o antes, não sei, já estamos a vê-lo. Isto é basicamente um observatório de ondas gravitacionais como ele existe agora e que se pode levar para o espaço. E o que este observatório fez foi, essencialmente, detectar as primeiras ondas gravitacionais previstas pela teoria de Einstein, da relatividade. E o que aconteceu em setembro de 2015 foi, finalmente, ouvimos alguma coisa do Universo sobre esse canal. O que aconteceu foi que dois buracos negros com massas da ordem de 20, 30 massas solares colidiram, coalesceram e fizeram um estampido desgraçado no Universo inteiro. Basicamente, produziram tanta energia em ondas gravitacionais durante um segundo, ou menos de um segundo, do que todas as estrelas do Universo produzem em termos de luz. E o João está a dizer é que foi, naquele observatório, que foi possível, pela primeira vez, percebermos coisas dessas. Exatamente. Portanto, fizemos isso, e estamos a ver, fizemos isto aqui na Terra, não é? Portanto, foi preciso, basicamente, uma coisa gigantesca, a este nível, um mini Big Bang, para nós que somos surdos, a este tipo de coisas, para ouvirmos pela primeira vez nesta onda de observação para o Universo. A outra imagem... O que se pode fazer no espaço, e isto está planeado daqui a 20 anos, década de 30, 40, é, precisamente, repetir a experiência no espaço. E porquê no espaço? Duas razões. Primeiro, o sossego é o outro. Há um sossego no espaço que não existe na Terra. Tiveram-se problemas, por exemplo, na Terra, com micro-osismos, com o comboio que está a passar, com, por exemplo, a experiência italiana equivalente, tinha problemas com o mar, com a maré para cima, com as borrascas, digamos, do mar. E isto era, estamos a falar do mar Tirrente, que não é muito famoso por isso. No espaço, obviamente, não há nada disto. Por outro lado, no espaço também o vaca é gratuito. Isto tem que ser, esta experiência tem que ser feita no vácuo. Estamos a falar de uma estrutura gigantesca. E, por outro lado, uma coisa que não falta no espaço é o espaço. Portanto, estamos a falar, em vez de 2 ou 3 quilómetros, naqueles braços, isto tem, basicamente, 3 milhões de quilómetros. Isto é 10 vezes a órbita da Lua, em volta da Terra. Portanto, são coisas gigantescas, que vão, obviamente, melhorar a precisão destas experiências. E o João disse-nos que isto, daqui a 20 anos, pode ser uma realidade. Se acontecer, obviamente, isto é uma pechincha, são 3 mil milhões de euros. Portanto, se acontecer, e esperemos que aconteça, o que isto pode acontecer é ouvir coisas menos extremas do que Deus aos berros connosco. Coisas mais subtis, nomeadamente o Big Bang e ele próprio. Já vamos ao Big Bang, João, e contamos consigo para ajudar a olhar para ele também. Agora, algo completamente diferente. Dir-se-lhe, Elvira Fortunato, boa noite também, bem-vinda. Vice-reitora da Universidade Nova de Lisboa, investigadora em nanotecnologia, inventou o transistor de papel que permitiu criar baterias e memórias de papel carregadas a vapor de água em vez de eletricidade. É algo que a identifica também, mas o que a identifica hoje, para começar, é a imagem que escolheu e o porquê que nos vai dizer. Ok, antes de mais, muito boa noite. Muito obrigada à RTP e à Fundação pelo convite e por trazerem para estes programas a ciência, que é sempre importante e é sempre pouco cá em Portugal. Eu trabalho na área dos materiais, e os materiais à nanoscala, e escolhi uma imagem que eu gosto muito, aliás, é uma colaboração entre a Universidade Nova e a Universidade do Minho, e no fundo, eu trabalho na área do papel, papel eletrónico, a celulose como um material que pode ser usado em eletrónica, e esta imagem que está aqui é nanocelulose, mas produzida pelas bactérias que nós temos no vinagre. O vinagre? O vinagre. Portanto, nós nas nanotecnologias podemos ter de fazer duas aproximações, ou começar do átomo e fazer nanotecnologia, que é aquilo que se chama um bottom-up, ou então top-down, partir de uma coisa grande e fazer pequenino. Neste caso são os micro-organismos, neste caso a bactéria, não está ali a escala, mas aquelas fibras que estão ali são fibras de nanocelulose, portanto tem uma dimensão, em termos de diâmetro, de 100 nanómetros, só para ter uma noção, o nosso cabelo tem cerca de 60 micrómetros, e como estamos a falar aqui com muitos erros, e estão aqui alguns alunos, eu costumo dizer às vezes uma imagem que nós temos quando falamos das nanotecnologias, e para explicar o que é que é, que é uma coisa tão pequenina, e que não se vê, se nós dividirmos, por exemplo, o diâmetro de uma bola de tênis, dividir o diâmetro da bola de tênis pelo diâmetro da terra, temos 10 levantado a menos 9, ou seja, a escala nano. Nós trabalhamos a essa escala, e ali é um exemplo de uma nanotecnologia produzida pela natureza, neste caso... E agora, para mim está a pergunta do leigo, mas se porventura representando quem esteja a ouvi-la, este tipo de investigação é para conduzir, por exemplo, a quê? Portanto, aquelas fibras que estão ali, é uma rede tridimensional de papel, celulose que é papel, só que em vez de ser papel de origem vegetal, ou celulose de origem vegetal das árvores, é uma celulose produzida diretamente pelas bactérias do vinagre. Com uma série de vantagens em relação ao fábrico tradicional. Uma série de vantagens, portanto, tem propriedades cristalinas, porque, eu costumo dizer, a natureza é perfeita, portanto, geralmente faz coisas de uma forma melhor do que nós, e neste caso tem aplicações, não só para a área da eletrónica, mas também aplicações biomédicas, mas para mostrar que podemos utilizar materiais a estas escalas e produzidos por micro-organismos, como a bactéria do vinagre. Irá a tal natureza maravilhosa buscar. Caros Filhais, boa noite e bem-vindo também, físico também, divulgador de ciência dos mais conhecidos no país, professor na Universidade de Coimbra, onde instalou o mais rápido supercomputador português para cálculo científico, mas sublinharia a sua dimensão de divulgador, que todos conhecemos, todos crescemos quase, a ouvi-lo falar de ciência, e traz um álbum do Tintin. Trago um álbum do Tintin. Por quê? Eu gosto de física, mas também gosto de banda desenhada. E ao trazer um álbum do Tintin, quero falar de comunicação de ciência, da imagem que tem das ciências. Todos conhecemos, faz agora 50 anos que foi a primeira viagem à Lua, mas antes de unir lá-mos a ter ido à Lua já o Tintin, o Capitão Haddock, tinham ido nos álbuns. Eu trago um outro álbum, Estrela Misteriosa, porque era sobre o espaço hoje, e esta é uma estrela misteriosa, aparece um novo objeto no céu. Não é uma estrela, é um meteorito que cai sobre a Terra e há uma expedição de sábios que vai descobrir o que é, é uma coisa completamente imprevista, aliás, a ciência gosta do imprevisto, a ciência gosta de surpresas, nós estamos sempre à espera que aconteçam surpresas, que aconteçam coisas novas. E o que é curioso, por isso é que trago aqui este álbum, porque no conjunto de sábios que vão com o Tintin, o Capitão Haddock e o Cão Milu, está aqui à direita, à esquerda do Tintin, o doutor Pedro João dos Santos, célebre físico, não é necessário que o Imbro, portanto, deve ser um professor de física, meu antecessor, que o RG, que era muito bem informado lá em Bruxelas, em Bruxelas ocupadas, passa-se na Segunda Guerra Mundial, vamos pôr aqui alguém de um país neutral que não estava em guerra, vamos aqui arranjar um sábio. Então temos aqui um sábio português, portanto, já antes da Zita Martins, andar nos meteoritos, já estava aqui, ainda vando desenhada, um sábio de Coimbra, e a história é muito engraçada, porque formas de vida extraordinárias, não é nanotecnológico, isto aqui é mesmo gigante, insetos gigantes, matérias gigantes, tudo é gigante aqui nesta ilha, mas a ilha vai acabar, ou antes, leia o livro, e vão saber o que é que vai acontecer. O tempo do spoiler, não vou dar spoiler. Exatamente, sem isso. O modo está dado, e de forma parece-me absolutamente eloquente, mas vamos juntar aqui mais uma opinião, uma opinião que tem dimensões surpreendentes e algumas seguramente questionáveis, é de um outro grande divulgador de ciência à escala mundial, Michio Kaku, 72 anos, nascido nos Estados Unidos, ele deu uma entrevista exclusiva à RTP, à jornalista Joana Machado, em que aponta vários caminhos para o futuro e prevê, por exemplo, que em 2100, e já não falta muito, faltam uns 80 anos, ligeiramente mais, possa haver uma comunidade humana a viver em Marte. Michio Kaku é um físico, um professor, um futurista, um escritor, autor de livros como O Futuro da Humanidade, é um dos fundadores da Teoria das Cordas. Michio Kaku, thank you so much for this interview. Glad to be on. Let's talk about the future. So, the year is 2100. What are the headlines on the news today? Well, I think we're going to have a weather report, a weather report from Mars, saying that it was a dust storm today, a little bit of snow falling on the ground, and it was cold as usual. So, I think we're going to have a permanent settlement on Mars, a settlement of humans living on Mars in a self-sustaining colony, that they're not going to have to be dependent on the Earth. they'll have their own crops, they'll have their own mining operations, they'll be self-sufficient. And what do you think is the path to get there? Well, already, we have not one, not two, not three, but four different groups planning to go back to the Moon. We're going to have a traffic jam around the Moon in the next few years. NASA, SpaceX, Blue Origins, and the Chinese all have spaceships that are designed to settle the Moon. And then, perhaps within 15 years, perhaps go to Mars. So, we're already laying the groundwork for a permanent settlement on Mars. It'll take many decades, of course, before we can build it up, so it becomes self-sustaining. But I think with artificial intelligence, I think it's possible. So, you believe that billionaires will take us there. Do you have any concerns regarding exploring space for a profit? Well, the first era of space exploration was in the 1960s, but it fizzled. Why? Because it was too expensive. In 1966, the budget for the Moon program was 5% of the entire U.S. budget. That's unsustainable. 5% of every dollar you spent on income tax went into the Moon program. Now, things are different. First, billionaires are subsidizing the program. They are setting the agenda. They're the ones with new ideas, new energy, new input. Second, the cost of space travel is dropping. Third, rockets are becoming reusable. If you get in a car and then junk your car after one use, cars would be expensive. Yeah, it would be impossible. That's what we do with rockets. We use them once and throw them away. Now rockets are going to become reusable. So in 2100, we'll be traveling to Mars. When do you think that humanity will be able to call Mars home? That requires us to change the atmosphere and climate of Mars itself. That'll take many decades to perhaps a century. But realize that we are already terraforming the Earth. We're changing the Earth's atmosphere for better or worse. It means that it's possible. Just like we're changing the Earth's atmosphere, we could begin the process of changing the Martian atmosphere as well. For example, solar satellites can beam energy, sunlight, down to the polar ice caps. There's enough water in the polar ice caps to create an ocean of liquid water on Mars. So satellites could be the way in which we start the process of creating a Garden of Eden on Mars. In order to get water in Mars, we have to change the surface of the planet. Well, hopefully the big impact will be done carefully and ecologically sound. For example, some people have advocated maybe detonating hydrogen bombs over the ice caps of Mars to melt them. I think that's a little bit rash. we can do it without making radioactive water so that when you drink water at night it glows in the dark. I think we can do that with solar satellites. And if we can raise the surface temperature of Mars by 6 degrees, if we can just make it 6 degree hotter, a runaway greenhouse effect kicks into place and it turns into a paradise all by itself. You don't have to do anything else. So it feeds on itself. the more heat you have, the more water vapor you have. Water vapor is a greenhouse gas which heats up the planet more which causes more ice to melt. So we have a runaway greenhouse effect. Space exploration will test the limits of the human race but interstellar travel will be beyond that. Do you think that this is a job for the superhumans of the future? Well, there is one way to explore the universe at the speed of light using known technology. We are going to digitize ourselves within the next few decades to 100 years. Already Silicon Valley is advertising digitize your parents. And once we digitize the brain, maybe memories also can be digitized. With that information, maybe in 100 years, we'll put it on a laser beam and shoot the laser beam to the moon. In one second, your soul is on the moon. In 20 minutes, you're on Mars. In eight hours, you're on Pluto. So think about it for a moment. You can have tea in the morning in New York City. For brunch at 10 o'clock, you can roam around Mars and the moon. The asteroid belt in Jupiter and Saturn, you can visit in the afternoon and come back to New York City at night, all traveling at the speed of light with no booster rockets, no accidents, no weightlessness, no radiation problems, pure thought traveling at the speed of light. And this is doable with today's technology. That's not science fiction. Not science fiction. Every component is there except one thing. We haven't yet digitized ourselves yet, but that's coming. This is called digital immortality so that you will be able to talk to your great, 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 great grandchildren and they'll be able to talk to their great, 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 great grandmother. And what will the robots of the future look like? Well, robots will do jobs that are dirty, dull, dangerous. The three Ds. Dirty jobs like managing sewage and dull jobs that are repetitive and dangerous jobs like disposing of explosives and dangerous chemicals. But eventually, yeah, robots are going to become very intelligent, but not for many decades. Right now, our most intelligent robot has the intelligence of a cockroach, a stupid cockroach, a lobotomized stupid cockroach. That's today's robots. So I think by the end of this century, when robots become self-aware, then we should put a chip in their brain to shut them off if they have murderous thoughts. What is it like to live in the present but have your mind always in the future? Well, I'm a physicist and what do physicists do? We are the ones who invent the future. Michio Kaku, thank you so much for this interview. It was a pleasure. Thank you. Mas quantas sugestões para conversarmos desde Fronteiras 21, parceria RTP, Fundação Francisco Manuel dos Santos. Joana Machado, a minha colega perguntava se isto não é ficção científica. Aproveito a pergunta, Carlos Fiulhais, o que temos aqui nestas declarações de Michio Kaku é ficção científica ou num prazo tão curta é possível imaginar tanta coisa? Bem, tem uma base de ciência e tem uma base de extrapolação. Eu próprio tive a ocasião de agora no encontro que a Fundação fez sobre ciência e o universo de falar com o Michio Kaku. Ele é de facto um especialista em futuro, que é uma coisa, enfim, o que é um especialista em futuro? É alguém que com o melhor conhecimento atual tenta fazer previsões e nós sabemos como isso é difícil. Portanto, eu não tenho tantas certezas sobre o futuro como tem o Michio Kaku, eu acho que esta coisa de digitalizar a mente e mandar para um laser e andar a fazer aquela volta é um bocadinho de imaginação, quer dizer, o que não tem nada de mal, não podemos dizer que é ciência. E os físicos, quer dizer, nem tudo o que eles dizem deve ser, enfim, levado como ciência certa, quer dizer, os físicos também são capazes e é bom também que façam isso de ter imaginação e a imaginação é que nos leva e, enfim, até pode ser que aconteça, mas a escala de tempo não é já amanhã, não vai acontecer a minha, sei lá, não vou desatelizar o meu cérebro já amanhã, mas se for preciso, se amanhã tiver coisa, eu ofereço-me. Zita Martins, e quanto a mudar o clima de Marte, criar um oceano, aumentar seis graus e deixar o efeito estufo fazer o resto, isto é pensável, pelo menos? Como o Carlos estava a dizer, portanto, é uma realidade, mas não nas escalas sempre que estavam a ser... Não tão cedo, não tão cedo. Portanto, toda esta questão de colonizar Marte, principalmente, é falado pelas agências espaciais, irá acontecer, mas não tão depressa, por várias razões. Uma delas é porque nós temos ainda muitas missões espaciais de levar apenas robôs, e temos ainda muita investigação científica que tem que ser feita antes de contaminarmos o planeta Marte, ou levarmos seres humanos para lá. A outra questão, é uma questão ética, nós não podemos simplesmente levar astronautas para o planeta vermelho e deixá-los lá, sem ter a certeza absoluta que eles conseguem sobreviver. O que nós sabemos, por exemplo, é que astronautas que passam períodos de seis meses ou de um ano na Estação Espacial Internacional, que anda à volta do nosso planeta... Hoje, portanto, estamos a falar na realidade atual... Hoje, exatamente, têm efeitos na sua saúde, quer a nível da densidade óssea, a nível de problemas do coração, da visão, etc. Portanto, isso são curtos períodos de tempo, seis meses, e o que se pretende, quando se diz que queremos colonizar Marte, é levar realmente astronautas para lá por longos períodos de tempo e que eles um dia sejam capazes de voltar. Neste momento, não temos ainda a tecnologia para realizar isso e ter a certeza absoluta que os humanos conseguem ir e voltar de Marte. Mas irá certamente acontecer, é uma grande aposta das agências espaciais a nível internacional. João Magalho, e faz sentido irmos à procura de Marte ou fazia mais sentido olharmos para a Terra e perceber o que estamos a destruir? Concordo. Eu acho que nós estamos a pensar Terra a formar Marte e temos a Terra a lixar a Terra. E eu acho isto um bocado esquisito, porque há aqui uma certa contradição ética, que é nós não estamos a mudar o nosso estilo de vida, estamos a fazer coisas como reciclar as garrafas e não sei o quê e não beber água mineral, que no fundo são o dedo mindinho da pegada cosmológica. Se fizermos as contas, não estamos a fazer nada, que realmente resolva o problema. Há maneiras possivelmente de resolver o problema tecnologicamente, por exemplo, os meus colegas do Grantham Institute, no Imperial College, estão a pensar em mecanismos para fixar o carbono, mecanismos para talvez o sistema de efeito de estufa não seja tão simples, seja manipulável, mas são coisas muito complicadas. Falta-nos, por exemplo, saber mais sobre o que é o efeito de estufa. Exatamente, eu acho que esta história de ir a Marte, no fundo, primeiro há aquela questão, nós estamos a pôr o carro à frente dos bois, para depois termos atropelado pelos bois, no fundo, quer dizer, a ideia é fugir para Marte se as coisas correram mal na Terra, mas é mais difícil fazer isso em Marte do que realmente resolver o problema na Terra. E é nesse sentido que eu acho que isto é um bocado ridículo, isto é um bocado estar a pensar que nós vamos ter Airbnb em Marte, e vai ser turismo para Marte, e eu acho que isso é que está mal, isto pode ser ridículo, pode ser novo riquismo espacial, mas ao mesmo tempo tem um problema ético, é que nós não estamos a resolver o problema equivalente na Terra. Mas o João estava a trazer-nos aqui dados sobre a investigação que está a ser feita hoje, para por exemplo... Sim, 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 mas obviamente nós estamos a falar de como tratar de mais um ou menos um grau na Terra, como complexidade enorme, e vamos ter que resolver, e achamos que conseguimos resolver uma coisa em Marte que é mais ou menos 10 graus, mais ou menos 60 graus, eu acho que isto é ficção científica perigosa, porque não está a resolver os nossos problemas, não está a pôr as prioridades onde elas deviam estar. Há aqui uma dimensão da entrevista também, que eu gostava de partilhar, ouvindo a opinião de Elvira Fortunato, que é esta ideia de que o que a robótica pode garantir, é claro que não estamos a pensar já aqui apenas na exploração do espaço, estamos a pensar no que isso pode resultar para a vida todos os dias, e de facto agrada pensar que os trabalhos mais aborrecidos, sujos e perigosos, possam ser feitos por máquinas. Perspetiva a isso? Sim, voltando um bocadinho atrás, eu também sou otimista, mas acho que aquilo que foi dito talvez não aconteça nem em 2100, porque nós somos seres humanos, tivemos uma determinada evolução que está muito estruturada para o planeta em que vivemos, nós, tudo aqui na Terra. Eu não acredito, quer dizer, não acredito muito que se calhar tão cedo e existam, se possa colonizar um outro planeta, porque nós vivemos aqui, nós evoluímos de acordo com aquilo que existe na Terra, mas agora acho que, quer do ponto de vista científico, quer mesmo do ponto de vista de podermos, porque nós aqui na Terra temos materiais, por exemplo, que são finitos, temos alguns problemas que podem ser resolvidos, mas eventualmente podemos ter em outros planetas recursos que não temos neste momento, ou novos recursos que podemos utilizar para aplicações que nem sequer existem hoje em dia. Está a pensar, desigualdamente, minerais? Minerais ou outros materiais que nós não conhecemos. Nesse aspecto eu penso que pode ser positivo, agora, colocar pessoas, colonizar planetas ou mesmo colocar uma escala de tempo tão pequena, porque mais 50, mais 100 anos acaba por ser muito pouco tempo, eu não estou tão convencida disso. Pelo menos para nós humanos, se calhar para uma outra espécie. Vamos perceber, no entanto, que o desafio, o esforço de conquistar espaço, um espaço no espaço, deixou de ser, obviamente, um monopólio dos Estados. Ainda há pouco ouvíamos falar da porcentagem do PIB americano que representava o esforço da chegada à Lua nos anos 60, porque os grandes multimilionários entraram definitivamente na aventura espacial. Os exemplos mais óbvios são os de Elon Musk e agora também de Jeff Bezos, em quererem levar turistas, em quererem chegar, já depois de Richard Brunson ter sido uma espécie de precursor. A jornalista da RTP, Filipe Adias Mendes, foi em busca desse esforço de grandes empresas e de multimilionários em conquistar espaço, mas também em busca do conhecimento português, da tecnologia que hoje é tecnologia de ponte em Portugal, feita em Portugal e utilizada também nesta aventura espacial. O embarque é para Marte, na primeira viagem tripulada ao planeta. Hoje a questão já não é se vamos lá chegar, mas quando e quem serão os primeiros. Os grandes conflitos entre Estados deixaram de ser o impulsionador das descobertas espaciais e a corrida ganhou concorrentes na iniciativa privada. Elon Musk há muito que escolheu onde quer estar e desde então tem planeado o caminho e a forma para lá chegar. Esta nave, apresentada o mês passado, é a principal aposta do dono da SpaceX para o arranque de voos comerciais no espaço. O também dono da Tesla já está a testar esta nave. Será o primeiro passo para um objetivo maior, aterrar no planeta vermelho em 2024, num voo tripulado. Mas o plano não fica por aqui, passa por construir em 20 anos esta cidade autossustentável. É o negócio dos milhares de milhões e Musk não está sozinho na corrida. Tem o segundo homem mais rico do mundo, com uma visão para a humanidade e para o mercado, muito semelhante à sua. O lançamento de satélites comerciais já se revelou um poderoso mercado, mas o turismo espacial pode bem ser o negócio das estrelas. Jeff Bezos quer começar a fazer viagens ao espaço já em 2020, o mesmo ano que consta nos bilhetes vendidos por Richard Branson, dono da Virgin Galactic e que rondam os 250 mil euros. A guerra das estrelas também passa por Portugal e nas últimas décadas o país tem reforçado a aposta nesta indústria. A estratégia nacional aponta para multiplicar por 10 a faturação das empresas portuguesas até 2030, ou seja, passar dos atuais 40 milhões de euros para 400. Falta conseguir que a indústria nacional toda junta consiga operacionalizar algum sistema ou uma parte completa de um sistema. Entre as empresas portuguesas que mais faturam com o setor do espaço está a Critical Software, num valor que ronda os 3 milhões de euros anuais. Estão agora a desenvolver software para enviar na próxima missão da Agência Espacial Europeia. É o software que controla toda a operação do satélite, ou seja, que mantém o satélite lá em cima em órbita, que o mantém a apontar para onde deve estar a apontar. Este software há de acompanhar um satélite que ainda está à espera da descolagem, mas por cima das nossas cabeças há milhares de outros satélites que já cumpriram a sua missão. Estão agora descontrolados e fazem parte das 8 mil toneladas de lixo espacial a orbitar a Terra. É para resolver esse problema que uma equipa de portugueses trabalha todos os dias. É muito difícil fazer a insegurança, a aproximação a algo que está no espaço, a mover-se a uma velocidade muito grande, vamos falar de velocidades de cerca de 20 mil quilómetros por hora, com outro objeto. É como se nós tentássemos na autostrada entregar o copo de água ao carro do lado, mais ou menos sem bater. Os privados entraram definitivamente na corrida espacial e encontraram um negócio altamente rentável, suportado em grande parte por quem já está na indústria há muito mais tempo, como a NASA primeiro e a Agência Espacial Europeia depois. O financiamento dos Estados para a exploração pode já não ser o único caminho para lá chegar, mas ainda é aquele de que quase tudo depende. O grande investimento em chegar com mais gente ao espaço, o carro à frente dos bois, era isto, João Magalhães? É um bocado isto, isto é parolício espacial completa. Eu acho que está aqui um problema... Primeiro, isto é uma coisa, isto no fundo é... É a nossa aldeia. Nós não estamos a sair para qualquer coisa de dimensão universal interessante. Isto no fundo é uma coisa completamente local. Marte não é muito longe, não é uma coisa muito... E, portanto, estamos a falar, essencialmente, de fazer turismo no espaço. No mesmo sentido, fazemos turismo na Terra e estragar as coisas com o turismo da mesma maneira. Eu acho que há um bocado desse problema. O carro à frente dos bois é, ao mesmo tempo, não mudar a nossa atitude indo para o espaço. Eu acho que... Eu acho que, em vez de andarmos à procura de vida inteligente no espaço, devíamos procurar vida inteligente na Terra. Não há muita evidência sobre isso. E, no fundo, é isto que... Eu acho que esta atitude mostra um bocado isso. Esta atitude um bocado industrial em relação ao espaço. Falou desse espaço que é imenso, que é muito maior do que olhar o nosso sistema solar. Eu lembrava ali há pouco, no arranco, a imensidade de um espaço que está ainda por conhecer. O Jão estuda isso. Matéria negra, energia negra, coisas que eu, sinceramente, não entendo nada. Mas começa tudo no Big Bang, que é também uma das suas áreas de estudo. O que é que nós hoje sabemos verdadeiramente? Bem, antes disso, vamos lá ver que estamos a falar de escalas completamente diferentes. Eu, quando digo que nós estamos... A nossa aldeia, nós olhamos para o céu, a maior parte das estrelas estão a mil anos-luz de distância. O que isto quer dizer... Vamos ver, uma coisa assim mais próxima, a cem anos-luz de distância. O que isto quer dizer é que se nós mandássemos alguém para o espaço, para a estrela, para uma estrela a cem anos-luz, à velocidade da luz ou próximo à velocidade da luz, o astronauta precisava de cem anos para lá chegar. À velocidade da luz? Próximo à velocidade da luz. Mas, entretanto, na Terra passavam-se milhões de anos, porque há um problema de dilatação do tempo. Para evitar isto, tinha que ser, digamos, um por cento da velocidade da luz. Aí seria, basicamente, ou, digamos, 10% da velocidade da luz. Aí o efeito seria um por cento. Uma dilatação, mas então demorávamos mil anos. Portanto, estamos completamente com um problema. Quer dizer, nós estamos condenados ao previncianismo, se a teoría da relatividade estiver certa. Porque, obviamente, começamos a falar que a galáxia mais próxima está a um milhão de anos-luz. Isto é muito pior. Portanto, nós tínhamos que partir para a galáxia e voltar antes dos dinossauros serem desaparecidos da Terra. Então, se calhar é por isso que só podemos pensar em Marte. Mas isso é uma coisa... Mas isso não interessa para nada. Isso, no fundo... Isso, no fundo, à escala do Universo, isso é uma coisa mínima. Então, ajude-nos lá a entender à escala do Universo o que é que sabemos hoje da origem disto tudo. Pronto, a essa escala as coisas são muito diferentes e têm que ser vistas de uma maneira mais indireta e menos turística. Já agora podemos dizer isso. Portanto, o Universo é uma coisa muito maior e o Big Bang é uma coisa que acontece à escala de mil milhões de anos-luz. E é uma distância muito maior, não é? E essa escala é mais um problema se será que nós conseguimos de alguma maneira saber de onde é que viemos. De onde é que veio tudo. E é nesse sentido que eu sugeri aquelas figuras, aquelas figuras no princípio. Eu acho que aquela experiência feita no espaço pode permitir-nos diretamente ver o Big Bang. O que acontece é que se nós olharmos para o Universo pela via da luz estamos limitados até a 300 mil anos de idade. A partir daí o Universo é opaco à luz. Basicamente é uma sopa de luz demasiado espessa para se conseguir ver alguma coisa. Só que o Universo continua a ser transparente às ondas gravíticas até ao princípio, até ao Big Bang. Portanto, sermos capazes de ver o Universo pela via gravitacional é importante para sermos capazes de realmente saber o que é que aconteceu no princípio. É uma escala muito maior. Eu acho isto muito mais interessante e mais fascinante do que andámos a brincar ao turismo em Marte. Mas isso é a minha opinião pessoal. E há uma outra questão que é recorrente neste tipo de debates. Zeta Martins não a vou surpreender mas a pergunta é obrigatória. A vida extraterrestre e há pouco trouxemos a Lua Europa para começar esta conversa. A vida extraterrestre é possível e que tipo de vida nós temos a tentação à antropomórfia de vermos tudo à nossa escala, à escala humana. Que tipo de vida é que é possível e onde? Sim, bem. Esta questão lá está. Eu concordo que o João quando diz que é contra digamos assim contra o turismo em Marte contra o turismo em Marte estamos completamente de acordo. Acho que há perguntas e questões científicas muito mais interessantes quando lidamos com Marte ou com outros locais no nosso sistema solar. E as duas grandes questões são realmente a questão primeiro como é que surgiu a vida aqui na Terra que nós não sabemos e realmente quando vamos a Marte ou aquelas luas geladas que eu mencionei é também para perceber se nesses locais a vida também surgiu. Obviamente quando estamos a falar de formas de vida aqui no sistema solar não estamos a falar de formas de vida inteligentes. Estamos à procura de micro-organismos de formas de vida muito, muito pequeninas mas muito simples em alguns casos são formas de vida que vivem em condições extremas e daí voltamos novamente ao planeta Terra. Portanto, nós usamos a Terra como uma forma de estudar que micro-organismos é que podem viver em ambientes extremos e ao estudarmos essas formas de vida traçamos um paralelo. Quais são os ambientes extremos na Terra? Ambientes, por exemplo, nos polos, no gelo. Não estamos à espera que grandes formas de vida existam a temperaturas negativas ou em lagos que são muito ácidos ou em temperaturas muito elevadas. Portanto, os extremos, não é? Por exemplo, os 25 graus e com o que temos aqui. Portanto, vamos a locais na Terra, desertos, nomeadamente, em que há... O fundo dos oceanos também. Também o fundo dos oceanos é outro local porque o fundo dos oceanos é uma questão muito importante. Nós, como eu disse, não sabemos muito bem como é que surgiu a vida aqui na Terra. Há várias teorias, há a questão dos meteoritos que foi falado no início por causa do Tintin. Nós sabemos que esses meteoritos trouxeram moléculas orgânicas para a Terra quando da formação do Sistema Solar há cerca de 4,6 mil milhões de anos e, portanto, estamos a falar de moléculas orgânicas. Por outro lado, nós sabemos também que no fundo dos oceanos há fontes hidrotemais e essas fontes sabemos que têm formas de vida. Portanto, são duas das grandes teorias neste momento para a origem da vida. Ou a vida surgiu aqui na Terra, mas com contribuição de moléculas vindas de fora ou então no fundo dos oceanos. E esse fundo dos oceanos é muito importante. Porquê? Porque essas luas geladas de Júpiter e Saturno, por exemplo, a lua Europa e a lua Encélato, sabe-se exatamente que, em princípio, se traem esses oceanos também, da água líquida e traçamos um paralismo com os nossos oceanos aqui. Portanto, é fundamental conhecer os oceanos aqui na Terra, especialmente na minha área da Astrobiologia, para traçar um paralelo para esses locais do nosso sistema solar. Caros Fiolhais, e muita gente se perguntará, depois de nos ouvir já falar de tudo isto, e o que é que nós estamos a ganhar com isto? O que é que a nossa vida humana, a vida na Terra, está a retirar até do facto de estarmos a deixar tanto lixo no espaço, como se ouvi dizer há pouco, tantas toneladas de lixo? Calma. Nós, em primeiro lugar, estamos a ganhar conhecimento. O programa chama-se Fronteiras. e os meus colegas estão a falar de diferentes fronteiras. É o sítio onde acaba o nosso conhecimento e nós queremos saber mais. Isso é humano, é das coisas mais radicalmente humanas. Saber mais o João Manguejo a origem do universo, saber mais a Zita a origem da vida. Isso são dois grandes mistérios que se calhar nunca resolveremos completamente, mas nós queremos avançar. E depois, enfim, nós estamos aqui neste planeta, neste sistema solar, que de facto é uma coisa, enfim, muito, mas é a única parte, o único sítio que saibamos onde há a vida e, portanto, nós somos uma espécie, temos uma espécie de obrigação para que o universo no sentido a única porção que o pode conhecer do universo somos nós próprios, é o nosso cérebro. E há uma relação, o espaço é muito, muito aplatível para toda a gente. E eu vou dar uma razão que não se calhar não é muito conhecida, mas há uma razão para ser apelativo, é que nós somos feitos de átomos e os átomos mais pesados que somos feitos tiveram origem numa estrela, uma supernova, uma estrela que explodiu e, portanto, num certo sentido, nós somos filhos dessas estrelas. De modo que, quando estamos a admirar as estrelas do nosso ponto de vista, de algum modo estamos a olhar para as nossas origens. Portanto, há uma conexão íntima entre nós próprios e o universo. E, se calhar, é isso que nós queremos, quer dizer, perceber melhor qual é o nosso papel no mundo. É isso que a ciência procura. Agora, pergunta-se, e serve para quê? Eu percebo a questão de que serve para quê? Bem, o conhecimento em si é uma utilidade. Quer dizer, nós somos feitos para saber. Se não formos nós a saber, ninguém mais pode saber. Mas podemos dizer, então, e vida prática, seja lá o que isso for. bem, toda a história da ciência e da tecnologia mostra que quando se soube mais, passou-se a viver melhor. É fácil de perceber isto, porque... Mas há exemplos óbvios. Há exemplos óbvios. O GPS, por exemplo. Antes disso, muito antes disso, nós começamos a perceber, sei lá, a eletricidade, o magnetismo, juntámos as duas coisas e começámos a perceber a luz, depois, com a base da luz, o Einstein começou a juntar o espaço e o tempo, a matéria e a energia. Portanto, nós vivemos... Ninguém pode viver num mundo que não conhece, quer dizer, ninguém pode viver confortávelmente num mundo que não conhece. De algum modo, quando fazemos luz sobre o mundo, estamos a tornar a nossa vida mais viável, mais possível. Estamos a permitir fazer tecnologia. Às vezes, não é a tecnologia que nos move, mas é uma espécie de spin-off, como se diz agora. Uma espécie de spin-off, quer dizer, e então, do espaço, do espaço. Eu falava do GPS a pensar nisso. São os spin-offs os mais variados, quer nos materiais, quer em dispositivos médicos. Quer dizer, nós, vamos ver, não se foi ao espaço por causa dessas coisas. Foi só o espaço porque nós temos a... Porque estava lá, a Lua está lá, Marte está lá, um dia viemos lá ir, talvez lá ficar, não fiquemos, mas um dia viemos lá ir. Porquê? Porque nós nascemos no planeta Terra, como já alguém disse, é o nosso berço, mas ninguém fica internamente no berço. Portanto, vamos explorar as nossas vizinhanças, vamos explorar as nossas ardeondezas. E ao fazer isso, estamos com certeza a arranjar uma vida mais confortável para todos. Agora há problemas de igualdade, desigualdade, etc., para todos, oxalá que seja para todos. Alvira Fortunato, há muito que podemos obter do espaço, além do que podemos fornecer para a exploração do espaço também. Sim, e voltando ali, portanto, eu também não estou muito de acordo com o turismo, que isso fique claro, mas acho que é extremamente importante estes programas e o programa espacial americano foi extremamente importante porque nós todos beneficiamos de todas as evoluções que foram feitas com esse desenvolvimento. Aliás, nós costumamos dizer que há 500 anos atrás houve um programa muito bom, português, a nível dos oceanos. Portanto, passados 500 anos, houve um programa espacial americano e que nós todos, toda a tecnologia que foi desenvolvida com as naves espaciais que são hoje utilizadas nos aviões, etc., portanto, isso é extremamente importante e nós todos agradecemos. Houve uma aceleração de conhecimento que não tinha acontecido. Sem dúvida, portanto, acho que do ponto de vista científico e do ponto de vista tecnológico, todos esses programas são extremamente importantes. A segunda parte da questão já não... Era o que é que nós podemos fornecer também, ou seja, o que é que o nosso conhecimento hoje permite que se utilize também na descoberta de novos caminhos? É aquilo que nós investigamos, portanto, toda a ciência e todas as descobertas, portanto, todos os estudos que nós fazemos vão, no fundo, impulsionar com que se possa chegar cada vez mais longe. Portanto, e o conhecimento é mesmo... Era a outra dimensão daquela reportagem, era até a tecnologia portuguesa que está a permitir... Isto que eu costumo dizer... Está a participar desta... Há um conhecimento que é do zero à direita da vírgula e há outro conhecimento que é do zero à esquerda da vírgula. Portanto, uma coisa é tentar conhecer lá para fora, portanto, para fora da Terra e a outra coisa é conhecer muito para dentro da Terra. Eu penso que na área da ciência esses dois mundos têm que ser explorados com tecnologias diferentes e todos nós merecemos. Uns lá para fora, outros cá para dentro. No Fronteiras 21 há sempre um momento em que a plateia presente aqui no Teatro Total em Lisboa pode colocar questões aos oradores convidados. A primeira pergunta, vou ver se me organizo em termos de espaço. Ana Filipe Silva, ali. Trocaram umas voltas a responsabilidade aqui não era minha. Ana Filipe, boa noite, bem-vinda. Ana Filipe é doutoranda em Sistemas Sustentáveis de Energia e tem uma pergunta para o professor Carlos Filhaes. Sim. Boa noite. Eu queria saber que instituição regula a exploração espacial, se as regras são claras e se isso nos permite ter a certeza que não estamos a degradar o que ainda não é nosso. Obrigada. Há grandes organizações que têm a ver com o espaço. A NASA é muito conhecida, que é da Agência Espacial Americana, tem uma história enorme atrás dela, mais de 50 anos. Mas há também, e Portugal pertence desde o ano 2000, à Agência Espacial Europeia, que é um esforço, digamos, exemplar daquilo que os europeus podem fazer em conjunto. A gente pode falar, existe a Europa, agora há o problema dos ingleses que querem deixar a Europa, mas a Europa é, digamos, um sítio de partilha e é também um sítio de partilha na procura do conhecimento. Existe também na Astronomia, o Observatório Europeu do Sul, etc. Portanto, há, e Portugal está nessas instituições internacionais. Depois há outros, há uma Agência Espacial Chinesa, não há, digamos, uma Agência Espacial Mundial, tal como não há Governo do Mundo, etc. Portanto, o problema da regulação põe-se, mas é o mesmo problema que pômos para a regulação noutros setores, digamos, da atividade humana. Mas quando os privados, professor, deixe-me só acrescentar isto, entram assim, desta forma, no negócio, essa exigência de alguém que pensa um pouco como se organiza, não aumenta? Estamos a falar de capitalistas praticamente todos americanos e lembremos-nos também, por exemplo, que no software, essas grandes empresas, que algumas têm a ver com isto, ouvimos falar da Amazônia, etc., são também americanas, é evidente que é preciso regulação e isto não pode ser, vamos lá ver, deixar que se faça qualquer coisa, é preciso regulação. Eu devo dizer que também não acredito muitas dessas coisas que os gurus estão para aí anunciar. Eles podem ter muito dinheiro, mas não têm dinheiro que chegue com muitas coisas que estão a anunciar. Estou a prometer a Lua e sete estões. E hoje só tenho os sete estões, quer dizer, não tenho a Lua. E, portanto, e como eu disse, o espaço é muito apelativo. Portanto, são grandes campanhas de marketing. Eu receio que nós vamos atrás dessa... Estou para aí a mandar esses foguetes todos, não é? Eu estou a mandar os foguetes todos antes da festa. E a questão é, não acreditem em tudo o que aparece nos ecrãs e na internet. É a mensagem que fica. Beatriz Alves, a sua pergunta já foi relativamente abordada, mas terá criatividade, imagino. Boa noite e bem-vinda. A Beatriz é estudante de bioquímica para recolocar a questão ao João Baguejo. Olá, boa noite. Sim, a minha pergunta... Estou ali. Estou aqui. A minha pergunta é exatamente se nós devemos olhar para a exploração espacial com o objetivo de eventualmente levar a raça humana a colonizar outros planetas ou se será mais realista talvez pensarmos em usar o conhecimento que nós obtemos do espaço para aplicar a nossa vida na Terra e para melhorar a nossa vida na Terra a longo prazo. Bem, eu já respondi à pergunta, mas para continuar um bocado eu acho que eu acho que nós às vezes aprendemos do espaço coisas que não estamos à espera. É um bocado essa questão. Nós estamos sempre à espera que já sabemos tudo e que o que vamos aprender do espaço é uma coisinha, é uma... Eduardo, sai da frente, estás à frente, estás à frente da senhora. Quer dizer, há um dispositivo científico que permite aos raios. Cuidado com o que deras. Mas estamos a ouvi-los, João. Eu acho que às vezes o espaço, a vantagem que tem é realmente obrigar-nos a pensar fora da caixinha, não é? Tem um bocado esse elemento. E às vezes é o espaço que nos faz a surpresa a nós. Nós temos a mania que nós é que vamos ser os capitalistas que vamos lá fora explicar como é que se faz. E pode ser o contrário. Isto é entrar um bocado em ficção científica, mas eu acho que a nossa definição de inteligência e de vida, já agora, como a Zita disse, é um bocado antropomórfica. É um bocado sexista. Ginecomórfica, pode-se dizer ou não. Mas é um bocado... Eu acho que às vezes estamos à espera que seja tudo mais ou menos como nós somos. E pode ser exatamente ao contrário. Pode ser que seja o espaço a explicar-nos que as coisas podem ser completamente diferentes. E nesse sentido talvez seja a melhor... Portanto, isto não é exatamente a pergunta, mas já respondi à pergunta. Isto no fundo é um bocadinho ao lado. Eu acho que pode ser o espaço a explicar-nos a nós que no fundo somos muito estúpidos e que há maneiras mais inteligentes de fazer as coisas. Eu não gosto de ficção científica, mas a minha obra preferida de ficção científica é o Solaris, o Stanislav Lenn. É um filme também do Tarkovsky. E a ideia é precisamente de um conjunto de astronautas que vão visitar um planeta em que de facto encontram o vida inteligente que não conseguem perceber, mas que os percebem eles. Portanto, é uma coisa superior e que realmente não entra nas nossas definições de inteligência e de vida, mas que no fundo consegue perceber a nossa vida e a nossa inteligência. E eu acho que às vezes íamos de ser um bocadinho mais humildes quando vamos para o espaço e quando olhamos para o universo. Se calhar somos mesmo uma bigalha muito pequenina e que realmente não sabe nada sobre isto. José Guerrido Nunes, vou pedir-lhe também para colocar uma pergunta, neste caso, à Zita Martins. Eu hoje estou com mãos largas e acho que vou conseguir permitir as perguntas todas da plateia. A minha pergunta é acerca de qual vai ser a reação do corpo humano caso um dia seja possível e o humano saia para um sítio onde não há gravidade. Pois, isso é aquela questão um bocadinho também já respondida que nós não sabemos ainda todos os efeitos que estão a ser estudados com os astronautas e temos uma amostra muito reduzida dos astronautas que vão à estrada. Mas recomendam prudência esses resultados? Recomendam. Nem é questão da prudência. Neste momento não temos os dados todos completos e para já temos uma amostra muito reduzida de astronautas. Depois há as diferenças de termos senhoras ou senhores no espaço do sexo feminino ao masculino. E portanto, todas as questões mesmo que eu não tinha mencionado há pouco questão da fertilidade e tudo o resto geralmente os astronautas quando vão para o espaço não vão com 20 anos. Portanto, já vão numa idade um bocadinho mais adiantada em que já tiveram filhos e tudo o resto. Portanto, mesmo todas estas questões da fertilidade e voltando um pouco à questão de colonizar Marte nós temos que saber todos os efeitos no corpo, todos. Desde, como eu disse, a questão da osteoporose a questão do nosso coração e essa questão da radiação não só da microgravidade é muitíssimo importante e portanto, tudo isso está a ser estudado com a questão e fazendo aqui um parênteses quando as pessoas perguntarmos para que é que nós queremos saber estamos a falar novamente de ficção científica o que é que eu quero saber porque é que um astronauta vai para Marte ou quais são os efeitos da microgravidade. Estes estudos são muitíssimo importantes porque nós quando temos pacientes aqui na Terra nos hospitais que ficam acamados durante muito tempo os efeitos são semelhantes aos astronautas que estão na Estação Espacial Internacional e portanto todos esses estudos podem ser aplicados e devem ser aplicados aqui na Terra. Paulo Sousa, boa noite, bem-vindo também. estante de elogia uma pergunta para a Elvira Fortunato por favor. Boa noite, doutora, queria-lhe perguntar se com o desenvolvimento das novas tecnologias como por exemplo a nanotecnologia, a inteligência artificial, a robótica, se a exploração espacial não estará condenada entre aspas a ser feita pelas máquinas ou se poderá haver um próximo NIL ARM, se terá algum próximo Buzz Aldrin. Obrigado. Eu até não sei se não gosto da ideia porque com estes problemas todos que nós ainda não sabemos que nos poderão afetar porque como eu já disse nós fomos feitos, evoluímos para viver aqui na Terra, eu até me seduz mais a essa ideia de ter máquinas, ter robôs e utilizar essa tecnologia toda para nos ajudar e fazer toda essa ciência e essas descobertas lá fora. Eu sinto-me mais à vontade a enviar primeiro para lá as máquinas e ver todos esses efeitos e não começar já a tentar desenvolver máquinas e aeronaves para levar pessoas. Muito obrigado. Um clássico também do Fronteiras 21 é termos sempre alguns gráficos que ilustram as realidades. Vamos ver desde já dois primeiros que preparamos. Um tem a ver precisamente com a corrida ao espaço. Perceber que desde 1957 foram lançados 5.450 furtões e perto de 9.700. são números que vão constar dos vossos receptores não tarda. Desses 9.000 satélites mais de 2.000 estão ativos nesta altura sendo que desses 2.000 e vamos também ver isso mais de 900 são dos Estados Unidos quase 300 da China e 153 da Rússia. Com isto ficaram na órbita terrestre 22.300 detritos. Eu gostava de estar a ver os quadros não estou a conseguir espero que os espectadores possam tê-los. aí estão tardaram mas chegaram um pouco com uma justiça cá está então desde 1957 os números que indiquei eram do espaço demoraram. Tudo demora quanto tem a ver com o espaço desde a primeira corrida ao espaço então lançados mais de 5.000 furtões perto de 9.000 satélites isto faz com que haja hoje milhões de objetos em circulação no espaço os tais mais de 22.000 considerados lixos. Outro grafismo que temos pronto tem a ver com a presença de Portugal em órbita Portugal aderiu à Agência Espacial Europeia como já foi dito neste programa no início do século a indústria espacial portuguesa já conseguiu recuperar o investimento como estamos a ver em mais de 120% só em 2010 por cada euro investido nos programas espaciais da Agência Espacial Europeia terá sido gerado um retorno superior a 2 euros para a economia nacional são dados que justificam que se diga que vale a pena investir neste sentido na investigação espacial certo é que o paradigma da ciência mudou em Portugal nos últimos 30 anos e olhamos agora de uma forma mais ampla para a ciência que se faz no país ainda há seguramente muito caminho a chegar até chegar ao nível dos países que são referência na investigação científica mas fomos em busca de projetos inovadores e marcantes tanto no ar como no mar mundos por descobrir nas estrelas no nosso cérebro nos nossos oceanos a viagem é longa mas já começou subimos a bordo do navio laboratório Mar Portugal que vai permitir levar cientistas a todos os oceanos do mundo Olá bom dia Alexandre o que se faz aqui neste laboratório? este laboratório é o laboratório onde nós analisamos as espécies marinhas as redes de pesca recolhem as amostras essas amostras entram por esta janela e aqui depois está uma equipa de técnicos especializados na análise destas espécies dados que são depois usados para perceber por exemplo o impacto das alterações climáticas nestas espécies e para ajudar a definir cotas de pesca saímos do laboratório de espécies marinhas à procura de um outro cientista que navega nestas águas um geolo marinho Olá Pedro Olá Joana Pedro qual é a importância de um navio como este no campo da geologia? No campo da geologia marinha um navio desta dimensão que é um navio oceânico é de fundamental importância porque permite a cooperação internacional permite ombrear com todas as nações em qualquer trabalho de investigação que se faça no mar A bordo do mar Portugal os geólogos marinhos estudam as condições climatéricas mais antigas os tsunamis os chismos os recursos naturais o futuro aqui passa pela colaboração internacional e pela multidisciplinaridade que já vão a bordo do próximo projeto O projeto é o MSOERIC que é um projeto que envolve obrigatoriamente a instalação de estações submarinas que é uma estação que vai estar instalada entre os 3 e os 5 mil metros de profundidade e aí permitem até a ligação da geologia marinha como disciplina científica por exemplo até à robótica marinha A estação vai ficar instalada a sudoeste de Sagres Partimos deste navio como partimos para a ciência em busca daquilo que ainda não conhecemos A rota para esta reportagem está traçada A investigação marinha a investigação espacial o estudo do cérebro Na Fundação Champalimau as respostas procuram-se em nome da biomedicina perceber o cérebro para combater doenças neurodegenerativas A inteligência artificial A inteligência artificial é muito interessante porque a aplicação é muito interessante mas também nos ajuda a simular fazer simulações do cérebro compreender como é que um sistema mais simples que é um sistema que tem no nosso laptop por exemplo faz essas aprendizagens para depois poder ver no sistema biológico se funciona da mesma maneira Em Portugal nas últimas três décadas mais do que triplicou o número de pessoas com profissões ligadas à ciência O investimento também aumentou mas fica muito aquém da média europeia principalmente ao nível empresarial Há cientistas que são top mundial Os nossos colegas são muito motivados e muito curiosos e têm espaço para novas iniciativas E trabalhando aqui na Fundação Champalimont estamos num lugar privilegiado mas o suporte financeiro em Portugal é muito fraco Nas publicações científicas passamos de 89 por milhão de habitantes para 2036 Os cientistas continuam a juntar as peças para desvendar o desconhecido É um dos grandes mistérios da ciência Como é que o cérebro funciona Como é que o cérebro faz quem nós somos E a razão porque nós não compreendemos tanto é que é o sistema mais complexo que existe no universo É o passaporte perfeito para viajar até às estrelas No laboratório de plasmas hipersónicos do Instituto Superior Técnico há um tubo de 20 metros que simula a entrada na atmosfera de um planeta O objetivo é fornecer à Agência Espacial Europeia dados para preparar as naves para esta etapa da viagem Temos uma câmara de alta pressão e uma câmara de baixa pressão onde simulamos exatamente o planeta que queremos estudar Disparamos um laser ali atrás faz-se uma combustão chegamos às 600 atmosferas e a partir do momento em que o diafragma se rompe vai-se propagar uma onda de choque ao longo deste tubo todo ao longo destes 20 metros de tubo e é aqui que as coisas começam a ser interessantes Temos aqui uma espécie de fotofinis que consegue tirar cerca de um milhão de fotografias por segundo porque a onda de choque vai tão rapidamente a 10 quilômetros por segundo nós humanos não conseguimos ver isto No fundo o que aqui se faz são estrelas cadentes Queria fazer qualquer coisa que ajudasse a humanidade a ir para o espaço e acabei por fazer isto portanto eu sou uma pessoa que teve o privilégio de cumprir o seu sonho de infância Até quando criança não se imagina exatamente qual aspecto é claro é ir até onde a escola Sonhos realizados em Portugal e em Inglaterra é a partir da Universidade de Lancaster que David Sobral nos conta como foi descobrir a galáxia CR7 Por ser a galáxia mais brilhante que no mundo inteiro tínhamos encontrado até essa altura no universo primordial e também por um pouco pelas assinaturas daquilo que nós vimos de poderem estar ligadas com talvez as primeiras estrelas ou a primeira geração de estrelas num universo muito primordial e o outro aspecto que ajudou imenso a espalhar a descoberta foi o nome que demos à galáxia Lá estará para sempre para além do céu que conhecemos uma galáxia com o nome do jogador português porque a ciência não se separa do sonho e o sonho da ciência é chegar sempre mais longe O trabalho da Joana Machado e vamos juntar mais um olhar sobre especificamente a realidade da nova agência espacial portuguesa criada já este ano sendo que Portugal é como já foi dito um dos 22 países que integram a agência espacial europeia Portugal decidiu instalar uma infraestrutura importante na ilha de Santa Maria nos Açores que a jornalista da RTP Isabel Marques da Costa foi visitar Do espaço a muitos quilómetros de distância há uma paisagem privilegiada para o planeta Terra e essa vista é gravada 24 horas por dia por satélites em órbita que contribuem para entender e tanto quanto possível melhorar a vida terrena Nós trabalhamos com três satélites para este programa nós recolhemos dados do Sentinelo 1A do Sentinelo 1B que são satélites da ESA e do Radarsat 2 que é um satélite da MDA uma empresa canadiana Com o programa Clean Sinet é possível identificar as embarcações que estão no mar num determinado momento e local e também detectar eventuais derrames As imagens são captadas por uma antena instalada aqui no Teleporte Santa Maria nos Açores e sempre que solicitadas são processadas por técnicos especializados E a imagem chega assim Isto é uma imagem com mais de 500 mil km² Esta é a imagem que recebemos hoje de manhã temos aqui o grupo ocidental o algoritmo já identificou os barcos no entanto o derrame a existir terá sempre de ser identificado por um operador da Airsoft treinado Nós operadores temos apenas 20 minutos para fazer isto ou sofremos uma penalização Os 20 minutos ficaram definidos como o tempo limite para que caso seja detectada alguma mancha ela seja reportada ao cliente Neste caso a Agência Europeia de Segurança Marítima que por sua vez comunica o episódio às autoridades portuárias Esta imagem foi requerida em maio de 2018 tem uma extensão de 130 km e que está a 70 km da nossa praia formosa Para que haja consequências é preciso atuar e a missão cabe ao navio que esteja mais perto Se fosse hoje ao largo dos Açores seria este o Patrulho Oceânico Setúbal o mais bem posicionado que teria de levar a autoridade a bordo para poder multar o infrator O que aconteceu recentemente já no decorrer desta missão nós fomos direcionados para investigar uma mancha de poluição Neste caso foi o posto de comando aqui do Comando de Zona Marítima dos Açores que nos direcionou para investigar esta mancha de poluição e é algo que fazemos com uma frequência bastante elevada Quando recebemos estas informações dirigimos-nos e tentamos fazer identificação dessas manchas de poluição e eventual recolha de amostras para a identificação da sua origem As imagens captadas pelo satélite são essenciais para o sucesso das missões e aqui a tecnologia faz toda a diferença Para este navio construído nos taleiros de Viana do Castelo e entregue a março deste ano a Marinha pediu especificamente uma tecnologia de última linha que permitisse reduzir a guarnição a bordo Há aqui dois fatores automação e otimização Em sistemas mais antigos o comandante para tomar a decisão tinha que ouvir determinados marinheiros determinados pessoas que contribuíam para a sua decisão verbalmente o indivíduo que estava no radar ou ele fisicamente tinha que se deslocar à consola do radar aquilo que este sistema permite é que pela integração de todos esses sensores toda essa informação mapeada através destes ecrãs ele pode rapidamente comutar entre um e outro e saber o que é que se está a passar em tempo real Esta monitorização da costa a partir do espaço é um dos principais objetivos da recém-criada Agência Espacial Portuguesa Portugal faz parte da Agência Espacial Europeia que trabalha há pelo menos 11 anos com este teleporte açoriano Santa Maria é um dos postos de observação e acompanhamento de lançadores da Guiana Francesa inicialmente a missão levava mantimentos para a Estação Internacional agora a missão é para a Constelação Galíleo o GPS Europeu é uma estação go-non-go Se nós tivermos uma falha num sistema não há lançamentos a estação é declarada em estado vermelho e não há lançamentos daí a importância também desta estação no loop dos lançamentos Esta antena acabou de ser montada demorou dois meses a ficar concluída tem 15 metros de altura e alcança satélites que estejam até 65 mil km de distância da Terra estava em Perth na Austrália por cá vai ajudar a fazer o estudo da coroa solar mais uma missão da ESA até 2030 a Agência Espacial Portuguesa quer contratar cerca de mil pessoas altamente especializadas para dar continuidade aos projetos que já existem e dar início a outros parte dessas contratações serão feitas precisamente para Santa Maria falta apenas selecionar o consórcio Há três consórcios em torno e nós vamos ter junto com o governo regional do Azores a agência está oferecendo expertise técnico nós estamos suportando-lhes e este diálogo competitivo vai levar a uma tenda que levará a um ou mais concessões para a construção de um porto em Santa Maria a ideia como Mariense agrada-me bastante até porque eu acho que a nossa ilha precisa deste impulso eu tenho um filho que gostava que depois de sair conseguisse voltar para a ilha e que encontrasse as oportunidades que eu não encontrei há 12 anos atrás quando tentei voltar olhamos então mais a investigação em ciência que se faz em Portugal nesta noite do Fronteiras 21 mas não resisto Carlos Fiolhais a pedir-lhe um olhar específico só antes de não vou dizer fecharmos o dossiê a espaço que ele vai estar conosco até ao fim mas vemos aqui esta estrutura nos Açores a ambição de ter mil empregos qualificados estou a lembrar-me que há uns anos vimos um país entusiasmado à volta do primeiro satélite português estamos em presença de uma mudança de paradigma ou uma coisa não terá eventualmente nada a ver com a outra mas estamos em presença de alguma coisa bastante relevante hoje falemos primeiro do quadro geral da ciência em Portugal cresceu muito mas não cresceu o suficiente estamos muito embaixo do investimento que está a média na Europa o investimento médio na Europa é 2,1% do PIB e nós temos há vários anos 1,3% vamos colocar no ar aliás um gráfico prova isso estava pronto não ia entrar já ia ser eu a introduzir mas o professor Carlos Filhais fez o favor de o citar está aí o investimento de Portugal da ciência 1,3% do PIB contra ou por comparação com 2,1% de PIB médio em termos nós não estamos a investir o suficiente na ciência isto comparativamente com a Europa portanto se queremos ser mais desenvolvidos temos de investir mais e temos de fazer isso rapidamente e acontece que as pessoas cientistas que estamos a formar não estão a encontrar um trabalho compatível com a sua qualificação as universidades não estão a ser renovadas em medida suficiente e as empresas não estão a absorver o grande potencial que temos de jovens altamente qualificadas e muitos deles estão até a procurar lugares lá fora e portanto haver aqui novas iniciativas em Portugal como por exemplo a agência espacial tudo isso é positivo o que eu penso é que isso não se pode fazer com pouco dinheiro e portanto estamos a iludir-nos a pensar com os níveis de financiamento atuais Portugal vai agora entrar no espaço rapidamente e em força portanto para já temos de ter cuidado quer dizer temos de fazer isto junto com a agência espacial europeia e etc e ter bastante cuidado com a questão dos privados quer dizer privados para quê fazer o quê etc e depois isto quer dizer não se resolve com o dinheiro que estão a falar é preciso um investimento neste assunto e com certeza eu gostava que houvesse uma política científica não seja este assunto quais são os temas científicos que são privilegiados alterações climáticas na Espanha por exemplo favorecem alterações climáticas há outros países que favorecem sei lá as ciências do mar na Noruega há outros que favorecem nanotecnologia há outros que favorecem as ciências da saúde e a Portugal eu vejo agora de repente do nada aparece aqui uma agência espacial portuguesa temos algumas prioridades foi discutido foi definido a comunidade científica portuguesa falou sobre isso eu acho que temos que ter uma conversa sobre o assunto e portanto eu vejo muitos foguetes a serem lançados não vi há até um atraso até no lançamento dos foguetes prometeram para 2021 e os consórcios já deviam ter sido escolhidos há agora três consórcios ainda não estão escolhidos vão lá à ilha e enfim vão ver que vai derrapar e não vão conseguir eu não quero ser velho do Rostelo aliás se for velho é aqui do Teatro Tália não é do Rostelo mas se façam as coisas deve-se fazer a sério até porque o espaço os ensina ao rigor uma das razões por que nós fazemos tecnologia do espaço é que no espaço não se pode falhar e em Portugal infelizmente então na política de ciência acho que é muito óbvio as coisas estão mesmo a falhar Eldira Fortunato traga-nos a sua experiência não só agora de investigadora mas de alguém que está a liderar uma universidade para já esta dificuldade em segurar as melhores pessoas que se formam confirma? Confirmo muito embora tenha nesta última legislatura houve uma aposta muito grande no emprego científico portanto nós neste momento andamos à procura de doutorados pelo menos aqui mais na região de Lisboa e não os conseguimos encontrar portanto estamos a abrir concursos para projetos e os doutores porque foram lá fora ganham muito mais Eldira e não estão empregados cá também estão empregados portanto houve uma grande aposta no emprego científico mas é evidente concordo com o Carlos nós investimos ainda muito pouco em ciência aliás eu costumo dizer que nós fazemos milagres com o dinheiro que temos com o pouco que temos nós fazemos sei lá eu vou continuar a ouvi-la mas como citou a questão dos doutorados temos precisamente os gráficos seguintes isto parece combinado mas não foi os convidados não sabiam a ordem dos gráficos mas que ilustram precisamente esta realidade que a Eldira Furtado estava agora a desenvolver muitas vezes fala de um país de doutores a verdade é que temos felizmente cada vez mais doutores porque o início foi muito baixo eram 60 em 1970 passou a haver a rondar 200 doutores por ano em Portugal em 1985 em 2000 eram ainda menos de 900 em 2015 já perto de 3 mil ou seja um pouco o retrato do que acabaram de dizer melhorou-se mas há muito caminho a fazer ainda há uns estudos agora há um estudo da Fundação Francisco Pinal de Santos que está online foi coordenado por uma equipa com o Nuno Ferrande da Universidade do Porto e podem ir pode-se descargar o estudo e estão lá estes gráficos e estão muito outros é um retrato é uma radiografia aliás uma das fontes destes dados que estamos a apresentar e a Pordata não se esqueçam de ver a Pordata porque a Pordata a Pordata e a evolução da ciência feita em Portugal que nos mostra também se a ciência sai das universidades ou seja onde é que trabalham os doutorados em Portugal ora 83% dos doutorados em Portugal trabalham precisamente no ensino superior 10% em entidades do Estado apenas 6% em empresas privadas e 2% noutro tipo de instituições por região e também foi algo aqui falado a dificuldade por exemplo em Lisboa de encontrar sendo que é em Lisboa que trabalha a esmagadora maioria dos doutorados 43% na Lisboa vamos dizer na região da Grande Lisboa no mapa eu até diria muito grande Lisboa com 32% a norte 20% no centro e apenas 5% no sul e nas regiões autónomas do país de onde vem a inovação é a outra pergunta que fazemos para fechar este quadro de gráficos os recursos humanos e financeiros para a investigação científica são ainda muito dependentes do Estado embora metade da investigação científica aplicada do país seja produzida pelas empresas que detêm também nesta altura a maioria das patentes isto leva-me à pergunta seguinte Elvira Fortunato e querendo continuar a ouvi-la vale a pena ser investigadora em Portugal? É claro que vale a pena ser investigadora em Portugal agora aquilo que nós não temos aquilo que o investigador em Portugal ainda não tem é as mesmas condições que o investigador tem noutro país e aí eu gostaria de voltar um bocadinho atrás e aí tem-se investido mais mas ainda se investe pouco em ciência e por outro lado outro problema que nós temos sofrido ao longo de todos estes anos é que a ciência não devia estar tão agarrada aos ciclos políticos devia ser qualquer coisa que deveria funcionar de uma forma mais independente ou pelo menos uma parte da ciência devia ser projetada a mais longo prazo porque aquilo que nós por vezes dizemos aqui os cientistas é que não há previsibilidade por exemplo nos últimos quatro anos abriu concurso para projetos uma vez quer dizer não sabemos quando é que vai abrir a próxima programa de concursos portanto aquilo que nós precisamos às vezes precisamos de mais investimento e de mais dinheiro mas acima de tudo precisamos de saber com que dinheiro é que contamos precisamos de ter previsibilidade e previsibilidade a longo termo portanto não é um curto espaço portanto isso por vezes não é só isso é mais gestão não é ter mais ou menos dinheiro é evidente que nós temos pouco dinheiro a nível nacional quando Carlos Filhaes diz que no essencial a porcentagem do PIB se tem mantido inalterada durante muitos anos sim e mesmo aliás eu tive agora ainda este ano a avaliar as universidades alemãs porque eles têm um programa que é o programa de excelência só 11 universidades públicas alemãs é que podem ter o rótulo excelente eu quando comparei os orçamentos das universidades alemãs com os nossos orçamentos nós só nos podemos comparar em escalas logarítmicas porque uma escala linear não dá logo aí se pode ver a diferença que há e mesmo assim nós volto a dizer nós com o pouco tempo conseguimos fazer muito mas precisamos de muito mas precisamos de muito mais eu conheço a Alemanha estudei na Alemanha a Alemanha governo e oposição fizeram um pacto pela ciência porque interessa a todos numa questão que divide aos partidos e então decidiram durante 10 anos mais que uma legislatura subir 2% ao ano constantemente eu gostava de ver qualquer coisa semelhante neste sítio digamos da Europa quer dizer haver um acordo que transcenda essas tricas políticas de que enfim que não levam a lado nenhum neste campo que é um campo digamos que se não for a ciência e a tecnologia a cultura em geral a unir-nos o que é que nos vai unir? e portanto é um belo desafio tem de haver um acordo futuro tem de haver um acordo futuro João Maguejo a política para quem vive em Inglaterra nesta altura tem outras preocupações decorrentes do Brexit o João que mais me disse antes do programa começar foi isto do que é hoje a investigação em Portugal eu não sei que não estou cá há muito tempo mas tem um olhar comparativo pelo menos conhece a realidade de Inglaterra e nunca voltou para cá sim eu fugi em 89 30 anos e fugi por razões enfim que estão aqui a explicar não é? e não me queixo disso normalmente quando me perguntam sobre Portugal eu só digo mal e fica toda a gente um bocado escandalizada portanto eu vou dizer bem para variar há uma coisa que de facto é melhor aqui do que em Inglaterra a comida e as pessoas e o clima pronto isto temos os óbvios mas o que é? surpreenda-nos agora há uma coisa que talvez não seja óbvia a minha orientadora de doutoramento foi a primeira mulher a ser catedrática em Cambridge na minha área e fizeram-lhe a vida negra completamente e eu lembro-me disto claramente e quando estava a fazer o doutoramento ela reformou-se há pouco tempo e eu deram para fazer um discurso na cerimónia e realmente eu quando fui para a Inglaterra eu fiquei admiradíssimo por haver um problema de mulheres a fazer matemática e porque é que era um problema que em Portugal eu sempre tinha estado rodeado partes iguais de homens e mulheres a fazer ciência e portanto eu fui ver realmente as estatísticas e realmente duvido que tenham estatística aí preparada mas eu fui ver há um estudo da Universidade de Alça não temos e realmente fazem Portugal não está mal Portugal ali não está mal Portugal é o outlier é a exceção em termos de paridade é o que estamos a falar em termos de paridade Portugal é o único país na Europa onde realmente existe qualquer coisa parecida com paridade e os países nórdicos que supostamente são os mais politicamente corretos são os piores e estamos a falar de coisas completamente de sexismo xenofobia o pior que pode haver o Brexit no fundo não é assim muito de surpreender no meio desta atitude portanto eu fui ver as estatísticas e realmente Portugal aparece sempre é uma coisa que está para usar o termo estatístico três sigma está completamente fora da escala e os países latinos em geral são os melhores os países nórdicos principalmente a Alemanha e a Inglaterra são os piores portanto nem tudo está mal eu acho que nós realmente apesar de tudo isto é uma grande porcaria na ciência não há dúvida nenhuma sou o primeiro a dizer isso e as razões são estas não há investimento mas de alguma maneira ou outra alguma coisa se fez bem e talvez não é só a comida há alguma coisa de boa aqui neste momento é uma boa deixa para eu perguntar a Zita Martins não é porque temos um homem que ficou a investigar a Inglaterra e uma mulher que voltou ao país se calhar até é é o oposto pode ser ilustrativo mas Zita mudou alguma coisa em Portugal houve aqui uma evolução houve um clique que fez com que hoje tínhamos outra ciência e que pessoas como a Zita Martins tenham podido voltar a investigar em Portugal sim eu saí há quase 20 anos e voltei há dois anos com uma posição fixa no Instituto Superior Técnico e realmente esse facto de existir uma posição fixa foi a razão porque eu voltei eu nunca voltaria se não tivesse uma posição estável e a ciência e que reencontrou é claro que é outra investigadora é outra pessoa ao fim desse tempo sim tem sido muito interessante realmente trabalhar e colaborar com pessoas de diferentes áreas tem sido muito fácil nesse aspecto as pessoas todas contactam tenho estado com várias colaborações não só a nível da universidade como também a nível das empresas mais ligadas a espaço e portanto tem sido muito interessante essa colaboração há a questão do dinheiro obviamente não é um mar de rosas e necessitamos de dinheiro e de investimento para trabalhar mas quando eu saí do Reino Unido eu cheguei ao Reino Unido em 2007 e notei uma grande diferença em termos do dinheiro que havia disponível em 2007 e quando eu saí e portanto os níveis de dinheiro disponível não eram assim tão diferentes do que cá em Portugal e a perspectiva que nos deixa então é de uma evolução positiva da ciência em termos de ciência sim em termos de míssil espacial é investimento mas definitivamente por exemplo a comunidade científica portuguesa nós estamos presentes em várias missões espaciais internacionais eu por exemplo estou envolvida em missões da agência espacial japonesa temos colegas que estão envolvidos em várias missões espaciais da agência europeia e portanto em termos de ciência nesse aspecto é muito positiva os portugueses os cientistas portugueses dão cartas a nível internacional e esta mensagem é importante passar lá para casa somos muito muito bons e há um bocadinho como o MacGyver do pouco que temos fazemos milagres e somos muito muito bons no espaço começamos e ao espaço voltamos para fechar o espaço que foi sempre uma área de fascínio para os criadores por aí começamos também caros filhais e designadamente os criadores do cinema e de coisas tão leves mas que marcaram tantos de nós como o Regresso ao Futuro outras absolutamente extraordinárias como o 2001 Odisseia no espaço e já agora porque é absolutamente curioso o Blade Runner do Ridley Scott que isso era o que eu ia dizer não só adivinha gráfico como adivinha o que eu ia dizer é que a ação do Blade Runner decorre precisamente em dezembro de 2019 que está aí a chegar quem nos recorda tudo isto é obviamente o Mário Augusto todas as questões deixadas por este filme em 1982 já eram muito pertinentes baseado nos escritos sempre tão inquietantes como o Sudutores de Philip Dick Ridley Scott criou este futuro distópico como uma profecia réplicas humanas tão elaboradas que nos enganam à primeira vista a ação do Blade Runner decorre imaginem em novembro de 2019 bem nem a cidade de Los Angeles é assim nem se conseguiu ainda produzir replicantes ou robôs de aspecto humano tão perfeitos que só lhes falta um sentimento e a alma de resto a projeção do futuro aqui anunciado na realidade está longe pelo menos nos cenários porque há aqui temas em que já vale a pena ficar a pensar não temos carros voadores mas já se fazem testes os anúncios já enchem fachadas dos prédios e são imagens em movimento o planeta este nosso mundo está mais caótico na ação desta obra-prima do cinema neo-noir e a nossa visão de futuro moldou-se ao primeiro contacto com 2001 Odisseia no espaço de 1967 há mais de 50 anos quando o pai dos satélites Arthur C. Clarke e o genial Stanley Kubrick decidiram desenquietar toda a gente ao conceder a um computador a capacidade de pensar de discutir ter a tal inteligência artificial de que tanto se fala hoje I'm sorry Dave I'm afraid I can't do that a voz serena dual inspirou como nunca antes no cinema vieram depois outros percebeu-se que a ficção científica não tem espaço temporal nem limites e se quisermos ficar a pensar melhor no tema vale a pena ver Matrix até onde vai a imaginação que nos liga ao mundo cibernético mas para quem não quer tanta aventura em tiroteios podemos também refletir sobre os limites do universo e discutir mundos paralelos para nos projetar numa realidade de tempo e espaço que os relógios de hoje não sabem calcular é este um dos grandes desafios da ficção científica de hoje projetar um futuro com inquietudes e outras ideias para além das tecnologias porque essas já nos surpreendem todos os dias para nós terráqueos há que aprender com a imaginação como já uma geração inteira viu no cinema o regresso ao futuro pode ser um simples toque que faz mudar vidas se entendermos assim mudar o destino a propósito da ficção científica a NASA ainda nos deve uma base lunar alfa com umas saudosas naves eagles e uns agrafadores de mão que disparam lasers bem, os intercomunicadores do espaço 1999 já não são precisos os nossos telemóveis já funcionam melhores até tiram fotografias a cores já agora esta imagem é histórica e romântica mas quando o homem chegou à lua foi mais difícil mas também os astronautas não lhe acertaram em cheio e a ação do Blade Runner era mesmo em novembro portanto a coincidir absolutamente com este programa em que a ciência veio à televisão ao Fronteiras 21 com a fundamental presença de alguns dos mais destacados cientistas portugueses a quem agradeço obviamente mais uma vez o terem estado connosco esta noite Elvira Fortunato Zita Martins João Maguejo e Carlos Filhais foi um gosto tê-los cá espero que possam voltar mais vezes tão bom foi o contributo agradeço obviamente ao público presente aqui no Teatro Tal e a todos que seguem esta emissão como disse na abertura um pouco por todo o mundo Fronteiras 21 a parceria RTP Fundação Francisco Manuel dos Santos no próximo mês traremos seguramente mais um tema dos que desafiam Portugal e o mundo um tema desse universo dos que vale a pena debater na televisão boa noite até lá Tchau Tchau Tchau